É grande o movimento nas estradas da região na volta do feriado. Acidentes marcam o dia de Natal. Se as estradas estão cheias, a cidade ficou praticamente vazia. Apesar disso, muita gente teve que trabalhar nesse Natal. A grande exposição de presépios segue em Junjaí até o Dia de Reis. Hoje é Natal e o Noticidade já está no ar. Olá, boa noite. Neste Natal, uma família se envolveu em um grave acidente na rodovia Castelo Branco, em Mairinque. Entre as vítimas, uma criança de 7 anos que está em estado gravíssimo e teve traumatismo crâniano. De acordo com os bombeiros, a van escolar de propriedade da família capotou e foi parar no canteiro central da rodovia. Para o resgate, foi acionado o helicóptero Águia da Polícia Militar, que levou a criança até o Hospital Regional de Sorocaba. As outras vítimas, pai, mãe e irmã da criança, uma adolescente de 17 anos, foram socorridas à Santa Casa de São Roque. O estado de saúde delas não foi divulgado. É, infelizmente, este Natal foi marcado mesmo por acidentes na região. Em um outro capotamento, uma mulher morreu na rodovia Hermenegildo Tonoli, em Itupéva. Segundo os bombeiros, o motorista do carro teve ferimentos leves. Já a passageira foi levada ao pronto-socorro da cidade, mas não resistiu. Os bombeiros não souberam informar a causa do acidente. E mais um capotamento, dessa vez em Sorocaba, duas pessoas ficaram feridas na estrada Leônidas do Amaral, no Jardim Amato. Os bombeiros também não souberam informar a causa. E veja agora o balanço parcial desse número alto de acidentes registrados na nossa região. Neste ponto do viaduto, na rodovia Castelo Branco, em Itu, a imagem mostra movimento bem maior sentido capital. As três pistas lotadas de veículos no fim da tarde. No sistema Castelo Branco, Raposo, região de Itu e Sorocaba, foram registrados 47 acidentes. 20 pessoas ficaram feridas e uma morreu. Pelo sistema Ayanguera-Bandeirantes, região de Jundiaí, passaram 928 mil veículos desde a noite de sexta-feira até a tarde desta quarta. 91 acidentes deixaram 77 feridos e dois mortos. 26.944 veículos circularam pela rodovia Raposo Tavares, em Itapetininga, de acordo com o balanço parcial divulgado pela concessionária que administra o trecho. Foram registrados 24 acidentes, com oito feridos e nenhuma morte. E ainda na região de Itapetininga, na cidade de Cesário Lange, agora no fim da tarde, um carro e um ônibus bateram de frente na SP-141, que liga a cidade a Porangaba. De acordo com os bombeiros, pelo menos uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas. As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Cesário Lange. Foi registrada agora à tarde a morte de um trabalhador rural na cidade de São Roque, a suspeita de intoxicação. Segundo a polícia, ele trabalhava em um aras e teria inalado ou ingerido algum tipo de produto nocivo à saúde. Rachaduras apareceram na casa de uma família do bairro de Brigadeiro Tobias, em Sorocaba. Ela alega que a culpada pelo prejuízo é uma empresa vizinha. Veja na reportagem. Logo na entrada, as rachaduras são visíveis. Estão também nas paredes do lado de fora. Na janela, do lado de dentro, é possível sentir a vibração provocada pelas máquinas da empresa vizinha. A empresa se instalou há quatro anos. Segundo Norberto, as trincas começaram a crescer este ano. De noite, de madrugada, às vezes dormindo, a gente escuta um estalido na casa. Como se a casa estivesse acomodando, alicerce, qualquer coisa. Ou até parede rachando, não sei. Neste quarto, os moradores conheciam uma pequena rachadura, mas quando desencostaram o armário, viram a gravidade da situação. Na cozinha, um único risco passa pelas quatro paredes e quebrou azulejos. Por isso, ele precisou até colocar uma nova coluna. Senti que a casa não estava bem, fiz a coluna. Mas depois eu comecei a notar que a casa estava rachando em todos os lugares. Em vários lugares. Então eu fiquei desorientado. O proprietário da recicladora não quis gravar entrevista, mas disse à nossa reportagem que os problemas na casa vizinha seriam anteriores à instalação da empresa. E que o terreno teria argila no subsolo, o que provoca as rachaduras. Ele afirmou ainda que a empresa está em reforma e que a máquina que causaria as vibrações será colocada num ponto mais distante da casa de Norberto. Se você quiser fazer como o seu Norberto, que entrou em contato com a gente, fique à vontade. Nosso site é tvsorocaba.com.br e o telefone é o 15-3238-8804. Dia de Natal e a maioria está de folga, né? Mas olha, essa mordomia não é para todo mundo não. Tem quem trabalha e muito. Veja na reportagem. Avenida sem carros e sem pedestres. No Boulevard Braguinha, corredor popular de compras de Sorocaba, a imagem é bem diferente desta outra, gravada no mesmo horário ontem, véspera de Natal. Enquanto o comércio mantém portas fechadas, outros estabelecimentos investem em datas comemorativas. No almoço especial, muitos trocaram a cozinha e a louça por um banquete pronto. Garçons para lá e para cá não deixam nada faltar nas mesas. Resolvemos vir almoçar fora, porque em casa a família é pequena. E aqui acho melhor, é mais fácil. Para minha mãe também é mais fácil, não precisa ir para a cozinha. Agora é só almoçar mesmo, né? E ficar junto com elas. Os profissionais trabalharam na véspera do Natal também. A gente reveza os horários dos funcionários para não sobrecarregar. E contrata alguns funcionários extras também, que ajudam a gente nesses datas comemorativas. E como fica o almoço dessa turma? A gente almoça antes. Das 5 horas a gente sai e vai ver a família depois, entendeu? A gente vai jantar com a família. Vai ser um almoço na tarde, na janta. Trabalhar em datas especiais virou rotina para a Casey. Ela é porteira em um condomínio com 80 famílias. E não pense que a jornada puxada atrapalha as comemorações em família. Ontem eu trabalhei na véspera até as 6 da tarde. Fui para casa, tomei um banho. Fui para a casa do meu irmão em Vitorantim e lá a gente comemorou a ceia. Depois da meia-noite, fiquei lá até as 4 e meia da manhã. Cheguei em casa, tomei um banho e vim trabalhar de novo. Não falta também bom humor. Adoro os moradores daqui. São 78 casas que tem aqui. Converso com todos, brinco com todos. Não tem como você não ter bom humor. Os próprios moradores fazem com que você tenha bom humor. Fazer uma escala foi a solução para que todos trabalhassem satisfeitos neste posto de combustíveis. 21 funcionários atenderam aos clientes durante as festas. É uma data onde, por exemplo, não tem como, né? Vêm pessoas de fora que chegam muitas vezes num horário meio corrido sem o combustível, quer dizer. Alguns não gostam de abastecer sem estrada. Então não teria como, por exemplo, dizer, poxa, como não vai abastecer nessas datas, né? Você tem a necessidade de depois retornar para a sua cidade aí. E o pessoal de televisão também trabalhou bastante, mas é bom que deixa você informado, né? O verão chegou com tudo mesmo, você já deve ter sentido, né? E a saída, principalmente para os motoristas, é o ar condicionado. O que pouca gente se lembra é que mesmo o ar do carro tem que estar com a manutenção em dia, senão problemas respiratórios podem aparecer. Sol forte logo pela manhã e sensação de tempo abafado à tarde e à noite. Na estação mais quente do ano, a certeza é de temperaturas altas quase todos os dias. O calor fica ainda pior no asfalto. Neste caso, rodar com os vidros fechados, só mesmo quando o veículo é equipado com um item que se torna indispensável. Ar-condicionado. Tem que ligar o ar-condicionado. Senão? Senão, aça. É aí que a situação complica quando o motorista não faz a correta manutenção. Existe uma resistência deles ainda, tá? Só que nós trabalhamos assim, desmontando o filtro do ar-condicionado na presença do cliente e mostrando como é que ele se encontra. Muitos deles fazem a opção pela troca, porque a hora que ele vê, ele fica até assustado das impurezas que estão no filtro. É visível a diferença entre um filtro usado e um novo, além das partículas que a gente não enxerga, há o acúmulo de sujeira. Luciano já viu até roedores no compartimento. É muito comum encontrarmos pelos, muita foligem, muito pó, muita sujeira, ratos mortos, já encontramos na tubulação de ar-condicionado, além do mau cheiro, que é muito comum, devido a um uso incorreto do sistema. Em alguns modelos, a troca do filtro é recomendada a cada 12 meses ou a cada 20 mil quilômetros. Se o carro rodar em locais com muita foligem, esse período deve ser reduzido. Fernando segue a orientação e se preocupa com o item. A todo tempo eu estou me preocupando, porque o ar-condicionado é saúde também, né? Nesse calor tem que estar usando muito o ar-condicionado. Então precisa se preocupar com a troca de filtro, a higienização interna do veículo, né? Então me preocupo bastante. A troca e correta higienização de todo o sistema interno não são a garantia do fim do mau cheiro, comum em alguns casos. O chefe de oficina explica o que fazer para acabar com este outro problema. Deixe a ventilação por alguns minutos. Isso vai favorecer com que elimine a umidade de dentro do painel, tá? E além de evitar um choque térmico no corpo da pessoa. E isso evita o mau cheiro também? Com certeza vai evitar o mau cheiro, porque vai remover a umidade causadora de fungos e bactérias, que fica dentro do painel. A poeira aliada ao ar seco e frio do ar-condicionado favorece o risco de infecção e pode piorar doenças como rinite e asma. Esta médica alerta. É comum o excesso de ácaros, mofo e bactérias no ar-condicionado das casas e também no dos carros. O mecanismo de ação do ar-condicionado é igual, tanto faz no carro como na casa, né? Então, tem sempre que deixar limpo, né? É, e pelo jeito o ar-condicionado vai continuar ligado, viu? Porque a quinta-feira deve ser de muito calor na região, por isso existe também a possibilidade de chuva. Em Sorocaba, as temperaturas variam entre 20 e 30 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Salto de Pirapora, as temperaturas variam entre 20 e 30 graus, mesmo a máxima prevista para Boituva. Em Jundiaí, o dia promete ser mais quente, máxima de 32 graus, mínima de 20 em Itapetininga. Olha a dica agora para quem gosta de arte. Quem passa pelo centro de Jundiaí pode entrar no Museu Histórico e Cultural da cidade para conferir uma bonita exposição de presépios. Veja. Uns tem cores fortes, outros os tons são mais serenos. Variadas formas e estilos para a mesma representação. O nascimento do menino Jesus. O Museu Histórico e Cultural de Jundiaí recebe 30 presépios, confeccionados por artesãos da região. Esses artistas, eles se expõem durante o ano, na cidade, e no final do ano, eles formam alguns específicos para os presépios. Esse é o maior da exposição. A perfeição no movimento dos bonecos impressiona. A simplicidade das cenas mostra um ambiente tranquilo, celestial. O presépio foi feito pela primeira vez por São Francisco de Assis, em 1337, e já tinha essa intenção de mostrar a humildade do nascimento. Então nós ressaltamos isso, levando uma manifestação da cultura popular para os nossos visitantes. O cenário remete a um tempo bom para muita gente. Dona Maria Luíza lembrou quando a vida era assim, tranquila. Eu lembro de mim quando eu tinha minhas crianças pequenas. Tirava água do poço para lavar roupa, para dar para as criações. Já para as crianças, tudo aqui é novo. O que você mais gostou? Da mulher lavando roupa. Para eles aí é tudo novidade, para eles acho que isso aí nem existiu, né? É tudo em desenho. O visitante também confere obras que vieram da França e do Chile. O museu fica aberto de segunda a sábado e a entrada é de graça. Não é uma tradição por tradição, mas é uma tradição por identificação com a história. Bem bonito mesmo. A exposição do Museu Histórico e Cultural de Jundiaí vai até dia 6 de janeiro, Dia de Reis. A programação completa de eventos você confere no site jundiaí.sp.gov.br. O Noticidade termina aqui. Fique agora com o SBT Brasil nesta quinta-feira cedinho, às 7 horas. A gente se encontra no Noticidade de Manhã. Tenha uma excelente noite. Tchau. Noticidade de Manhã.